Esse é o meu mano de MT Tocando só a melhor dos cachorras da paella Porque perereca é igual bolo de chocolate Só presta bem molhadinho Aqui no baile do faz quem quer Aqui a concorrência chora Chora neném Alá 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 Tropa do Vietnã De MT do faz quem quer Se prepara mulher É o seu momento Se entrega na putaria O baile do faz quem quer Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher Eu pago o goi o pala Vietnã 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 Vem pra ser quieto Vem pra ser quieto Vem pra ser quieto Vem pra ser quieto Ela queria maforar Na hora do sexo Eu comprei lança pra ela Porque ela é meu pente seco, mas ela não larga a lata Tá parecendo criança, não tá no mó brisa, tá batendo onda Porra, até na transa, você não lacuse, não lacuse Vamos nessa, bebê, vamos nessa, vamos começar Vamos começar naquele pique, tá? 20 minutinhos, como prometido, tá na pista Vamos começar, vamos começar naquele pique, tá? Chama que vem, chama Vai compartilhando no Twitter, no Instagram Joga no start, vai Moleque emitendo contato, tá? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos começar, vamos começar, vamos começar Ai, 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 aí, tá na moral Ai, tá na moral Vamos nessa, bebê, vem que vem Você não lacuse Porra, porra, já na transa Porra, porra, já na transa Você não lacuse Você não lacuse Cara brava ja na branca Inscreva-se no meu amazon Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vamos comer Vem foder de gem Tu que é você Vem foder de gem Tu que é você Sou pento de golpe Remoto faz auto Xota tremer Sou pento de golpe Remoto faz auto Xota tremer Ela ficou desconfiada Depois que me conheceu Ela ficou gamada Porque eu dei uma botada Botada concentrada Ela gemia Ela gritava Eu empurrava Ela descia Ela subia Pedindo tapar na cara E eu fiquei maluco Vi que ela é preparada Agora ela tá ligada E o MC Jajau na cama Com o barco naife Agora ela tá ligada E o MC Jajau na cama Com o barco naife Se prepara que essa é podre A jovinha gosta peça Se prepara que essa é podre A jovinha gosta peça A jovinha safadinha Prepara que tá na hora Ficar de 4 e jogar tudo Vai municinha da piruca Aqui no faz quem quer Ela tá sem vergonha Aqui no Vietnã Ela tá sem vergonha E com o MC Gosta de fumar maconha E com o DJ Renan Vamos nessa lá Renan do Caju Bebe, bebe, fuma e transa Fuma, fode, puxa lança Bebe, bebe, fuma e transa Fuma, fode, puxa lança Bebe, bebe, fuma e transa Fuma, fode, puxa lança Bebe, bebe, fuma e transa Fuma, fode, puxa lança Bebe, bebe, fuma e transa Achando que é tremoriza O do DJ MT Botei sua porrada assim O MT não foge quem quer Botei sua porrada assim Com a tomar jada na buceta A buceta A buceta A buceta A tomar jada na buceta A putaria A tomar jada na buceta A buceta A tomar jada na buceta É a putaria Pince, 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 Pince Dano, amor Pince, Pince, Dano, amor Pince, Dano, amor Pince, Dano, amor Ele pega, ele pega A Locop, a Locop Tamo junto, tamo junto Vem, 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 quem conhece uma calica, marca ela aí no comentário, naquele Vem mulher, por faz quem quer, tem piranha, por faz quem quer, tem piranha que fortalece as duas horas da matina, quem é que fortalece as quatro horas da matina, quem é que fortalece as cinco horas da matina, adivinha, 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 calica, calica, senta Você manda pica, não faz, só que você manda pica, não faz, só que você manda pica Se ela passar e eu mexer, não me leve a mal, se ela passar e eu mexer, não me leve a mal Bagulho não é só teu, bagulho é de geral, bagulho não é só teu, bagulho é de geral Sei que tu gosta, não gosta, sei que tu gosta, não gosta, quando meu mano GVT passa sarrando na tua chota, sei que tu gosta, não gosta, sei que tu gosta, não gosta, quando meu mano Vem me passar sarrando a pistola Sei que tu gosta, não gosta, sei que tu gosta, não gosta Quando o cocadinho, o chumarinho, passa sarrando na jota Sei que tu gosta, não gosta, sei que tu gosta, não gosta Quando o merende, o sorriso, passa sarrando na jota Calica Vem, 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 naquele pico, naquele pico Ela vai descer do salto, vai descer do salto, vai descer do salto no palido Ela vai descer do salto, ela vai descer do salto No baile, no baile, no baile, no baile do faz quem quer Esse é o pico do faz quem quer, vale do faz quem quer Vem, vem, piranha, vem, piranha Esse é o pico do faz quem quer Revoada, revoada Aqui ele fica, aqui ele fica, ele fica, ele fica, ele fica Porque conheço a Letícia, marca ela aí, marca ela aí, marca ela aí Eu já vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma na xerequim 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 Freguei só na xereca, garoto, tá na piroca, no teu baritão Freguei só na xereca, garoto, tá na piroca, no teu baritão Até tem muita coisa, puxa na xerequim Omoneça! 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 Hoje eu com a vontade no trem Hoje a tropa tá foda Duas anzadores na garola Ela desgira comigo É a segunda ladeira Uma mão mano pilota e a outra cato cabuceta Elas sabem disso que o tesão tá no PIRGO Fica a vontade no trem, hoje é a troca da foda Só pode catch, bingo pra fora, fumaça rola Tendo corola, elas vestiram comigo Ganhei a segunda ladeira, uma mão VT, pilota e a outra, catuca bucita Elas, elas sabem disso, que tensão tá no perigo Foda e desquece, só os crio Do meu carro, pisto, banco, banco de trás É só o coro com coça, melhor sexo da tua vida Foi dentro de um corola, é o GVT, caralho É o cocada, pô Só o coro com coça, duvitei que ela gosta Melhor sexo da tua vida, foi dentro de um corola É o Suárez, porra, é o TK, caralho Só o coro com coça, duvitei que ela gosta Melhor sexo da tua vida, foi dentro de um corola É o trunete que pô, é o pus que tu porra Só o coro com coça, é o GVT que ela gosta Tá fudendo, tô cocada, dentro de um corola Carro, pisto, carro, pisto, carro, pisto, carro, pisto Tom coro com coça, tom coro com coça, tom coro com coça Melhor sexo da tua vida, foi dentro de um corola Carro, pisto, carro, pisto, carro, pisto, carro, pisto Vamo, moleque MC Maily, tamo junto, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Começaram aquele ping, caralho Dia de baile aquelas coisas, brotei trajadão No pique da putaria, junto com os irmãos Apertei um balão, agora botei na orelha Mas só vou botar pra subir depois de duas servas Baile do faz quem quer, é o baile do momento Aonde a putaria rola geral tá sabendo Vancei o cabelinho na régua pra chamar atenção Trajadinho todo de Nike, dedeiro e cordão O MC tá tá no pulso brilhando bastante Tô ligado que essas mulher só quer o extraficante Então pode ficar, tem que não vai se arrepender Hoje que tu vai conhecer a base da FQQ Então pode ficar, tem que não vai se arrepender Hoje que tu vai conhecer a base da FQQ O VT vai te machucando até tu falar chega O TORARIS vai te machucando até tu falar chega Tá vazocando seu cozin, socando sua buceta 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 Família do samba, do bom aí, caralho Vamo nessa, mané, salô, Martins, alô, Gera, alô, Isaac É, mané, essa mulher naquele pique É fuzuê, bebê, é revoada Naquele pique, é aquele jeitão Vamo nessa, mané, salô, Jorge em 22 É o Carlão do Jorge e Tupo Vamo nessa, vamo nessa, naquele pique É fuzuê, é fuzuê, é fuzuê, é fuzuê, não faz quem quer Da canagem não faz quem quer Da canagem não faz quem quer É fuzuê, não faz quem quer Vale do Vietnã E tá na putaria, e já tá na roginha E no clima que tá, ela tá embraçadinha Eu toquei foi balinha, no copo da novinha No momento que tá, tá ligado é o esquina E o papo que rola, e nós tá de marola E malote no bolso, e brilho no pescoço E de carro do ano, a mulher tudo olhando E perfume exalando, o pai tá marolando E de carro do ano, a mulher tudo olhando E perfume exalando, o pai tá marolando Ela seitou, ela rebolou, ela que coisa que foi sem parar Ela seitou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gostou, vou bolar um pra nós fumar Senta devagar o moço, que é pra não se machucar E depois se tá com força, eu vou fazer ela gostar Senta devagar o moço, que é pra não se machucar E depois se tá com força, eu vou fazer ela gostar Hoje é dia de cachorros O baile do faz quem quer A tropa do Manugão De quatro Um pouco, um pouco, um coca da Usuaiz o VP Ele é batido, batido, batido Ele é batido, batido, batido É o Tio, 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 T.K. Vem me dar Pirandai CT Vou competir na cintura O cabelinho colorido Away no biotino Pare no biotino وأne no biotino Naquele pick-feil Vamos nessa, olha!" Eu nem vou tirar meu fuzinho Pra poder, poder motivo Eu tô ligado galera, tu só goza com o bandido Nem vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo É que o VT já tá ligado, tu só goza com o bandido GVT já tá ligado, tu só goza com o bandido Nem vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo O cocada já tá ligado, tu só goza com o bandido Suárez já tá ligado, tu só goza com a gente, eu tô Tô de colete, tô de pistola O TK e o CT que tá de melhota Futebolado, fuziu na bandoleira Eu vou jutar quem vai socar Piriga é o que vai socar JN vai socar, vai socar tua buceta Tô de colete, tô de pistola Atrapado, faz quem quer que tá de melhota Futebolado, fuziu na bandoleira O soldado vai socar, o Danai que vai socar Vai socar tua, vai socar tua, vai socar tua buceta Vai me fode, vai me fode, vai me fode Vai ficar de fato, vai ficar de fato Olha pro teu ex e fala que ele é otan Alô Caiova, alô Renato Cajueira, aquele pique Eu tô aceitando Encostou no bailão Doce um m Sierra pra nós das fuma No baile do faz quem quer Aquele lança na mão Abstei a vítima que vou machucar Espirro, lança A churrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transar Espirro, lança A churrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transar Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Naquele pique Se acabou a água, tu toma banho de leite Se acabou a água, vai, tu toma banho de leite Ela tem 19, tava bebê Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Preservei, preservei Se acabou a água, toma banho de leite Se acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de barra Se acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de barra Toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de barra Toma letim na cara, vai 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 Eu vou te darle um papo reto O papo aqui não brinca A partir de agora é ritmi do 130 Que isso? Tipo, joga pro alto, joga pro alto, o busanfão! Dora pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro... Joga pro alto, vai! Busanfão, busanfão, busanfão! Esse é o aquecimento das novinhas doru. Esse é o aquecimento das novinhas doru. Depois do McDonald's... É Teteo direito! Depois do McDonald's... Depois do... Amané, seu pique, ó! Hip-hip-hip! Timine-lentinho! Bagulho, gostosinho! Tipo do McDonald's, até até o direito Tipo do McDonald's, 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 até o direito Aí tamo junto Tipo do McDonald's, até o direito 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 Obrigado.